É isso que fazer de doido. Relaxa com a Nindia, pô. Vai ter uma fotinha com ela no Insta também. É, Nindia, um dia você vai chegar onde eu cheguei, viu? Vai demorar um pouquinho ainda, mas um dia talvez você chegue. Uma fotinha assim, né? Mas por enquanto pode se contentar com a foto, não tem problema. Que que foi? Que que foi que vocês estão conversando ali? Tá? O que ele tá falando? Fala aí, Nindia, o que foi que você falou? Ah, ela me perguntou se eu achei a foto bem, eu falei, é, achei. Não, eu não perguntei, não. Porque ela não tinha uma foto com seu com ela. Fala aí, fala o que você falou. Claro que ela tem milhares de fotos comigo, tá doida? Ah, mas nem uma postada, né? Como assim? Tem. Ah, então tá bom. Oi, gato. Na casa da draguinha. Nossa, o que é que ela... Beijo. Vem cá, Sobrien, tô aqui em casa. Vem aqui. Fala, caralho. Oi, pai. Oi, filha. Visão. Visão, draga. Dez, Enescazinho. Como cê tá? Vem cá, ninja. Eu filha da puta, tô falando contigo, arrombado do caralho. Oi, fala bem, irmão. Tô suave, cara. E tu... Bom, bom, bom. Dez, tô dez. Bom, bom, bom. Isso, isso. Vem aqui, o seu pão. Olha só. Oi? Ai, ai. Olha. Como é que cê tá, mulher? O que que aconteceu, moleque? Cê tá meio apreensiva. Ah, ninja. Ligou pra ele falando merda, porque, sei lá... Tá ligado? Ele ligou falando o quê? Ah, ele falou... Ah, é... Sei lá, o papo de que o corno agora é você, o jogo virou, um bagulho assim, tá ligado? E por que que ele fez isso? Não sei, é isso que eu quero saber. Eu falei, ué, vou te mandar lá que ele te dá um boi. Hum. No meio do bagulho, cê vem... Já já fez conversa, calma aí. No meio do bagulho, cê me liga e fala que eu sou corno, seu filha da puta. O que aconteceu? Não tô entendendo, parça. Eu nem sabia que eu nem sei que eu namorava. Então por que que cê me ligou e falou que eu sou corno, filha da puta? Só pra te estressar. Depois mata. Depois mata e o errado é eu, né? Calma, calma. Você tenta a sorte. Calma, calma. Porque se você errar o primeiro, cê vai ficar estirado. Calma, sem briga. Vem cá, amiga. Vida, ela tá triste. Quem? A Duda. Seu palmo com... Nesse, calma, mano. Maninho, tia, vai. Vem cá, vamos conversar, gente. Tira essa arma da mão, mano. Para, para de briga, vocês. Vem cá. Cê vai me bater, pai? Quanto atuagem cê fez, Tadinho? Seu irmão... Seu irmão chamada de corso. A carpa nas costas. E a sanda nos peitos aqui. Parece, essa carpa é de bandido, tá? Vida. Essa carpa é de bandido, tá? Vou pegar... Vou pegar a moto. A gente guarda lá. Tá ouvindo? Chega aí, chega aí. Eu... Tia, guardei lá. Vou deixar a moto. Botei lá. Eu guardo. Vida, conversa com ela. Por quê? Porque quando você fala que ele é corno, tipo, tu tá colocando como se ela fosse a traíra da situação, não é legal, entendeu? Eu não sabia que eles namoravam. Mas eles estão, e ela tá mal. Nossa, deixa eu pedir. Se alguém falar que você é corno, eu mato na hora. O clima tava meio pesado. O que que tá acontecendo? O que foi, gente? O que que aconteceu? Ele brincou com o Nescau, só que o Nescau pistolou e já jogou pra cima da Duda. E ela ficou triste, entendeu? Como assim pistolou? Porque ele brincou com o Nescau falando que o Nescau era corno. Eu nem sabia que vocês namoravam. Foi mal, tio. Não é corno. Tô brincando só. Tá vendo a hora que tu fez aí, ó. Não, pra mim, foda-se ele. O meu bagulho é ela. Fica triste por causa disso, entendeu? Foda-se. Ah, tô derrubando tua moto. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, Lala. Olha a minha tatuagem nova que eu fiz. Tadinho, você nem viu a foto da draguinha, né? Omega, vem cá. Foda-se. Foda-se. Pronto, mensagem não. Fala com ela aqui. Dudinha, eu não sabia que vocês namoravam. Me desculpa. Eu já baixa essa cena aí. Pronto, suave? Uhum, tô suave, tô suave. Pira, você sabe que o Nescau é boladão com essas coisas. É minha norinha. Guarda a arma aí, Nescau. Não é, sagrão. Dá um abraço, sagrão. Guarda a arma, Nescau. O que você tá? Guarda a arma. Guarda a arma, Nescau. Agora fala com ele também, vida. Nescau, desculpa. Eu não sabia que você namorava, irmão. O problema é seu, eu já devia estar sabendo. Esse moleque não respeita o pai. Calma, vida. Tranquilo, então. Agora a pai vai embora. Ele não respeita o pai, Nescau. Ele não respeita o meu pai, caralho. Vai te fuder, pai. Tá vendo aí? Tá vendo? Você sabe que eu falo assim, tio? Ele já desistiu daquela biqueira velha que você inventou de abrir lá? Depois que deram uma tacada na minha irmã aí, o cara ficou estirado aí. Nescau é muito mente fechada. Filho, olha a tatuagem que eu fiz na cadeia. Cadeia, pai. Cadeia, que cadeia. Eu achei que tava parecida com a minha, Nescau. Caralho. Cadeia, pai. Oi, filho. Olha aqui, isso aqui é tinta de primeira qualidade. Isso aqui nunca foi feito na cadeia, cara. Para, toda arriscada. Deixa eu ver. Toda arriscada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A cadeia tá verde. Tá verde. Olha a santa nos peitos aqui. Não, a santa ficou de chavada, mas não é de cadeia não. Tá muito bem detalhada. Tá muito bem detalhada a santa. Vindo de mim é da maior periculosidade, filhão. Ô, draguinha, chega aí. Bangu. Bangu. Quem entrar uma vez, traz outra, pô. Tá ligado, tchau. É, Vitor. E aí, caralho. É o meu agredir? Puxa. Desnecessário, vida. Tá um louco aqui na cena. Ô, draguinha. Tchau. Não sei como eu posso explicar isso, tá ligado? Ah, tchau. Pra quê? Pra quê? Ó. Me diz, pra quê, mano? Tchau, todos os lados tem duas moedas, tá ligado? Não, foda-se a moeda, mano. E sabe qual é a cena? Mano, tipo, eu não quero saber, mano. Eu não lembro muito, tá ligado? Mas aí, quanto... Mano, eu não quero saber, ninja. Mas a troco de quê, mano? Tipo, tu vai ganhar o quê? A mina saindo daqui desse jeito? Eu vou ligar pra ela, que eu não tava falando dela. Não, eu prefiro que você mate alguém do que, tipo, tu ficar falando esses bagulhos pra pessoa sair daqui desse jeito, mano. A troco de quê, mano? Dudinha, não falei por... de você, tá ligado? Desculpa, pô. Será que eu não tô decepcionada, papo reto? Deixa eu guardar a moto ali. Tô nesse carro. Oba, oba. Pra quê, mano? Falar um bagulho desse, mano. Vou deixar a mina triste, mano. Não, não acho da hora. Traguinha. Oi. Vou te falar a mesma coisa que eu falei pro tadinho ali, tá ligado? Quanto não é no deles, dá uma risada, tá ligado? Eu sei disso. Eu sei disso. Quanto eu bate ali, quer ficar putinho, entendeu? Eu sei disso. Entendeu? Mas fechadinho... Aqui que eu vi, tá ligado? Tipo assim... Vi não, tá ligado? Aqui que eu, tá ligado? Tive, mano, a certeza, entendeu? Que não era um bagulho assim. Mas... Só pra te explicar mesmo, tá ligado? Aqui, mano, eu não falei pro mano, não, tio. Eu não falei pra deixar a gente chateada, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu só falei porque, mano... Entendi uma coisa. Quanto não era ali, tá ligado? Quanto não era eles dando risada, era suave, pô. Entendeu? Agora, quando tem outras pessoas, vê como é que fica. Posso falar? Pode falar, claro. Mano, eu vou te dar o papo reto mesmo. Ela foi uma das pessoas que, tipo, encheu a minha cabeça de bagulho, tá ligado? Do quê? Tipo, sobre você. Então, tio... A questão, o que eu quero te dizer é que, pra mim, o comportamento dela diz mais sobre ela. Só que eu não quero você tendo esse tipo de comportamento, porque você não é essa pessoa e você não precisa disso, entendeu? Não, não, claro, tio. Então, tipo assim, eu entendo você falar, ah, mas eles também já fizeram isso. Me foda-se eles, quem tá do meu lado não são eles. E quando você tem esse tipo de atitude, fala mais sobre quem você é do que sobre a pessoa. Pegou a visão? Não, não, peguei a visão. É igual, tipo, o mesmo exemplo que eu sempre dou em questão de trampo. X9, caixa 2. Não é as pessoas ali que são otárias. Isso fala mais do seu caráter, da pessoa que faz, do que das outras pessoas que estão envolvidas, entendeu? Então, tipo assim, o que eles já fizeram com você, foda-se, eu não me importo. Agora, eu me importo com o que você faz, porque você não precisa disso, mano. E tu não é assim, tá ligado? Faz igual eu, ignore e boa. A importância é pra quem merece, quem não merece, eu ignoro a existência e sigo minha vida, entendeu? E vivo muito bem, graças a Deus. Pegou a visão? Eu também ainda não ia vir muito bem com você, entendeu? É só isso, entendeu? Pra mim já teve ponto final aí, já, tá ligado? Não, é isso? Tipo assim, é no lugar nem que fica o clima, tá ligado? Entre nós por esse bagulho, tá ligado? Entre quem? Entre nós. Tá doido? Eu te falei que o que for pra gente conversar, a gente vai conversar. E boa, não tem isso, não. Nada de clima. E anda? Ainda? Visão da boca. Tá morando? Tá morando não, porque eu saiba não. Ela falava que tava ficando com ele. Ai, tadinho, puta. Acabou de tomar um come, ô ninja aí? Não, só tem uma explicação da mais velha. É, shake, não. Não, alguém aqui pra mim não ficar de velha, né? Chama, 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 cuzão. Cadê? A bigarra não tá aí, não? E garra, o que, caralho? O shake tá com a bigarra, coitada. A bigarra, espero nem o... Eles notam, eles notam. É que o shake fica balançado com ela, entendeu? Ai, meu Deus. Nossa, ele até mia pra ela na rua. É, pô. Olha a minha cara de quem faz isso. A gente tem aqueles caras que estão na praça. Eu não mio não, os miais é foda, viu, shake? Fica equilibrando, sem encostar no chão. Cadê a Kylie? Kylie? O pai tá sem contato aqui, com a última eu tive que bloquear. O pai tá dando móvel. Você é uma puta, Toddyn. Olha o jeito que tu fala, ô fiote. Ah, fiote. Olha esse cara aqui. Ih, adotou, adotou, Todd? Adotou? Que horas, sai daí, também. Tá chapando. Só meio de papain, só meio de papain. Que horas, meu pai, hoje é pau. Respeitar aí. O pai dele ficou assombrado. Porra de motel, só meu Deus. Para, Toddyn. Meu pai comeu somente lá no motel, tio. Sei quando. Que isso, vida? Bastou espírito? Tá achando que era? Que isso, parça? Mano. Que isso que ele tá fazendo? É por causa... É, eu acho que você cansou de ficar sentado, vida. Nossa, aí? Cansei, vida. Deixa eu voltar a sentar. Não, dá hora, dá hora. Quero pôr o pé na cara da mina. Ó. Parece que o cara tá com a calça só, mas é... É a dele e a da draguinha. Aí, draguinha. Ó, ó que apareceu ali, ó. Vai lá, Sheik, trocar uma ideia? Uma ideia. Ah, Sheik, vai lá, Sheik. Sai fora, caralho. O Marreco tá aí. Ele tá chutando o pau, Ditt. Não, filho, eu tô tentando... Tentando o quê? Ajudar você, ajudar você. Tem nada pra tentar, não. Gente, o que que tá acontecendo? Sei também que tá. Será que minha filha não tá acordada essas horas? Deixa eu ligar pra ela. Tem a bigarra? Opa! Opa, tá acordada? Opa! Oi, oi, vida. Tudo bom? Você tá ocupada, bigarra? Acho que eu vou dormir. Falta quanto tempo aí? Vai não, miga, tá cedo. Fica com nós. Meu tesão tá ali, qualquer coisa. A gente fica desesperada. Você vai dormir já, já, ou não? Ah, tá bom, então. Então tá bom. Quando acabar aí, se você não tiver e dormir, fala comigo, tá? Bigarra, você vai dormir às vezes. Beijo, beijo. Já falei. Ele não veio. No momento, ela está trabalhando, entendeu? Nada é possível. Como ela marcha? Ele não te respondeu, amiga? Nossa, tá com zero amoral, hein? Tem gente que é assim mesmo. Caralho, tem uns caras no Instagram que os caras da vida, né, pra postar foto. Eu acho que ele foi dormir, ele tá quase três dias virado. Amiga, direto. Vou comprar comida. Deixa eu ligar pra ela, mandar ela parar de trabalhar. Me sinto que é assim mesmo, não responde não, amiga. Fica triste não. Quem não responde? O quê? Coitado, Marreco. Marreco não respondeu ela. Ô, mãe, você bota a fé que eu achei o Morgana aqui com outro nome aqui no Instagram? Vou nem falar nada pra esse cara, tí. Eita, André, comentário fofo. Oi, filhota. Tudo bem? Tudo bem, então? O que você tá fazendo? Graças ao seu coração. Trabalhando? Não, vem aqui, filha. Vem o papai. Não, eu tô aqui. Queria conversar um negócio com você. Fica muito atrás, pera. Tá trabalhando? Não, trabalhou muito já hoje. O quê? Fica muito pra trás, pera. Ah, tá produzindo? Não, deixa essa produção pra próxima. Deixa pra mais tarde. Ah, não, ela não vai sair daqui. Mandar ela te ajudar. Tá louca? Você tá louca? Minha mulher já trabalhou demais hoje. Ela é no meu olho. Ela trabalhou demais. É a mulher. Não, 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 não vai sair. Não, 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 não vai ajudar. Vou falar pro Sheik aí te ajudar. Tá. Eita, vou falar então. Olha que cara de apaixonada. Cruzes. Tá bom. Vou falar. Beijo, viu, filha? Tá bom. Beijo. Ela mandou você ir lá ajudar ela, viu? Ô, Sheik. Ela falou, manda o Sheik vir aqui me ajudar que eu acabo rapidinho. Não, vou falar não pra bigarrar não. Agora você vai lá, agora você vai lá, Sheik. Agora você vai lá, agora você vai lá. Agora você vai lá. Eu vou marchar pra outro lugar aí, tamo junto, cuzão. Que outro lugar? Daqui você não sai. Não, 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 Sheik. Não, não, não. Você vai manchar. Você vai manchar. Daqui você não sai. Não, 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 não. Não, não, não. Ô, Tardinha. Oi. Morro do minhoca. O que que você acha? O que que é do minhoca? Não sei, parça. Morro do minhoca. Mano, morro do minhoca é um bom nome. Morro do mosquito. Sheik deve ter um bom nome. Ô, Sheik, qual que é o nome pro nosso morro? Ah, calma aí, calma aí rapidinho, cuzão, já fala. Com certeza que ele tá falando com a bigarra. Com certeza. Que hora, Sheik. Mas essa foto fica muito da hora. Pô, nem fala muito pra não moiar, entendeu? Aí. Ô, quem é lá pro morro? Eu quero dar um beijo na tua boca. Eita. Vou fazer uma festa lá no morro. Na inauguração. Vamos fazer uma festa de inauguração, Tadinho. Vamos amanhã? Não, amanhã não dá. Amanhã não dá. Morro do Badá, do 15. Por que amanhã não dá? Amanhã... A rapaziada vai viver aí. E a visão? Morro do Badá? Aham. Esqueça tudo. E o Morro da Madá? Nossa. O Dionizinho? O Dionizinho fica do lado do morro. Não conhece o Morro da Madá ou... Não. Ô, Draguinha. E se nós colocamos um Vila Marajó? Morro do Marcola. Ah, mano. O parceiro veio aí, pô. Fala na boca, moleque. Não, cara. Fala sério, moleque, cara. Morro do bandejão. Ah, mano. Tá o Danimozinho sábio, Danilo? Ah, olha esse cara, velho. Morro prato feito. Que isso. Pelo menos da comida pros moradores. Morro do Gafanhoto. É isso, galera. Não gosta de morador não, Cusão. Trabalhar, morador. Trabalhar. Pô, brincadeira. O cara chega no morro dele, mandando os moradores. Trabalhar é foda. Obrigado, né? Tem que mudar lá os moradores caem pra pista atrás de carro. Morro do Gafanhoto. Morro do Gafanhoto. Dá um pulinho aí, filho. Morro do Gafanhoto. Leôncio. Olhando de Gafanhoto. Meu Deus, cara. Tô lezado já. Dá um pulinho, dá um pulinho. Dá, dá, dá. Porra. O Draguinha já pegou. Eita, miga. Não, foi sem querer. Foi sem querer. Tá. 2,000 beijos, Henrique. Pô, melhor que eu meter mais daqui que eu tô me sentindo meio mal, Pai. Fica aí, Cusão. A bigarra tá chegando já. Senta aqui na minha frente, filho. Pode fazer um cafuné. Vem cá. Ah, sai daí, cara. Cadê a Lambo? Você não se sentiu sozinho. Nossa, levaram a... Cadê a Lambo? Ah, beijão, mano. Os menores do time pegou, cara. Volta aí, só com a roda dela. Acho que ela sumiu, mano. Kylie, você tá com a Lambo? Os menores do time pegou, os menores do time pegou, não. Não, não, sério. Kylie? Sumiu, sumiu. Os menores do time pegou, tô falando pra você, Cusão. Será que tá com a Kylie? Nossa, Cusão. Acho que tá com a Kylie, eu acho. Ah, Cusão, é a Lambo. Os menores do time pegou, tio. Falei. Só vai sobrar a roda e olha lá. Só a roda, só a roda. O pneu. Nem a calota, só o pneu mesmo. Ixi, olha essa porra na rádio aí, mas eu vou logo macetar todo mundo lá dentro. Quer que eu entro? Quer que eu entro na rádio? O que foi? O que foi? Eu não tô na rádio, não. Ela não tá na rádio. Hoje eu saí da rádio. Hoje eu saí. O que que tão falando? Não, não me fala não. Tá com a Kylie? Aí se eu saio... Tô ligando pra ela, não atende? Ah, mas não tá tendo guerra. Amiga, você tá com a Lambo? Tô. Tua mãe trabalhou demais hoje. Eu já tô voltando, tô só comprando combo. Eu também trabalho demais. Tá bom, tá bom, beijo. Compre pra mim também. Compre, compre. Tá bem que o Ninja é meu, teu avô? O Ninja é seu tio e o avô, por quê? Porque ele é meu irmão. Do meu pai. Nossa, verdade. Nossa senhora, que família. Sai fora, tchau. Beijo, gente. Morro do Jajá. Aí o cara vai subindo, morro do Jajá. Jajá você morre. Jajá você morre. Ai, ai, viu? Vida, você tá cheirando demais. Vida, você tá me devendo um Ammonation hoje. Você tá me devendo um X1. Você acorda muito tarde, tio. Tá apaixonado. Ah, vai se lascar. Mais cedo. A gente tava trabalhando mais cedo. Não tinha como fazer mais cedo. Tá apaixonado, né? Mas não, a gente arruma um time. Não, mas eu sempre tenho um time. Vai ter que ser agora. Agora não dá. Eu não tomo a postura. Muito sono, draginha. Muito sono. Meu filho é doente. Fazer um cafuné aqui, vida. Fazer um cafuné aqui. Já tá o quê? Obrigada, viu? Eu sou obrigado a ficar vendo essas coisas não, mano. Não é mais que sua obrigação. Não tem respeito aí, né, cuzão? Pode fazer um cafuné do tamanho? Tu bate e contrata aí, já sai fora. Oi? Ficar gemendo aí? Saiu não, mentira. Eu sempre faço isso. Ficar gemendo, cara. É só cafuné, cara. É, mano. Ô, amigo. Meu. Fiote. Mano, o que esses caras estão falando? Meu nome na rádio, tio. Poxão aqui, hein? Tô malhando. Correndo da polícia. Nossa, vida. A raiz tá feita, né? Nossa, reparei aqui. O quê? O quê? A raiz tá feita. Reparei aqui. Nossa. Sua raiz tá feita. Beleza. Eu só tô sentindo a saudade de uma unha pra você arranhar minhas costas quando eu estiver dormindo. Arranho com a faca, vida. Nossa, sim. Dessa tem que dar valor, cuzão. É, é, é ela. Cuzão é ela. Ah, mano. Eu chego até a ficar triste aqui, cuzão. Eu tô na bad aqui. Calma, filho. Vai aparecer a fiel pra você. Não aparece, tio. Você sabe que não tem igual. Tá fiel. Por que não tem igual? Possível acompanhar o ritmo do óbvio. Eita. Mas deixou a marca no coração dele, eu tadinho. Tem que achar uma PV player igual a você. Ah, eu gostei. Vai lá procurar um novo. Bigarra, tá lá produzindo. Ah, mas a bigarra, rapaz. Ela não aguenta. Eita. Eita, não aguenta a pressão. Pressão do malvadão. Nossa. Ó, o malvadão só tem um. Que é o Bronx. Pé. Agora que a bigarra terminou, ela podia voltar com o Bronx, né? A bigarra não deixou nem o corpo do Andrade esfriar. Nossa, ela terminou? Não tem nem como, mas ficar junto. Ela não tinha nem começado. Mas ela falou que ia esperar ele? Nossa. Nossa, ia entrar na... Como é que fala quando para de fazer tudo? Sei lá. Entrar não vai ficar igual aqueles monges lá que ficam no topo do monges lá esperando. Eita, o X1, bora? Olá, Monation, bora? Para de correr. Por que você está indo para o PVP essas horas da noite? Ai, mano, essa hora é resenha, porra. Resenha. Você está correndo. Coloca seu cabelo verde, então, logo. Aproveita que você perdeu, já, que você está querendo... Vamos comer o Itodinha contra vocês duas aí. Ah, meu Deus. Vocês querem passar vergonha? A gente ganha, tá? Então, bora, bora. Isso aí vai ser o Dadexa. É. Como é o Dadexa? Você vai ter que voltar para pintar o cabelo. Você está achando que você não vai fugir da porta? Nossa, filha. Você é muito chato que vocês vão ganhar. Sério, mesmo. Fala, filha. Nada, não. Meu Deus. Você está fodido. A gente ganha. Tem que esperar a bigarra aqui também. A gente faz o 3x3, né não, Sheik? Não vem, não. Não vem colocando. Vocês estão querendo colocar o Sheik para carregar vocês. Não, não, não. Não vem, não. Não, não. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, não, não. Não, não. E dá, aposto. Ou vai eu e você, ou vai eu e ela e vocês dois. Então vai nas duas, então. E tem que voltar para pintar o cabelo, não vem não. Que você não vai fugir. A gente pinta para... Não, 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 não. Não, 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 não. Não dá conteúdo. Nada disso. Marca isso para amanhã, amanhã. Marca isso para amanhã. Amiga, ele já está me rolando tem uma semana que ele está com ele. Não, mas amanhã ele... De amanhã ele não escapa. Amanhã ele escapa, pô. Amanhã ele escapa. Não escapa. Amanhã ele não vai nem acordar, para de graça, viu? Vou sim, cara. Eu fofoca. Eu falei que nesse mês eu vou fazer todo dia. Todo dia. Não vai ter um dia que eu não vou fazer. Dovido. Só no cafuné aqui, ó, amiga. Dá uma beliscada com o seu braço. Raiz feita. Raiz feita. Raiz feita é foda. O cabelo não está quebrando. Olha. De ponta dupla, porque a minha dragueira não está não. De ponta dupla. E a Sussu não está não também. A Sussu. A Sussu. Eu passo a mão aqui desse fofo. Parece que fez progressinho, mas é natural. Mulher, eu fui falar com ele. Ah, você está namorando, está com a Manu. Ele, quem é Manu? Não sei o quê. Ficou todo assustado. Meu Deus, não sei o quê. É Manu. Eu falei, ué, homem. Quem é Manu? Como assim? Ficou todo assustado. Esses codinômios. Por que? Por que, Manu? Agora eu não entendi. Se você não me assustou, por que é Manu? Long story, entendeu? Ficou todo assustado. E esse Yang na mão aí, o Sheik? Que porra é essa? Da família, né, cuzão? É chapano. Que horas? Da família. Chapano, tipo. Você pega que eu estava afim de amassar um ruim hoje. A gente amassou o bunker, eu e a Mel. Bora, vida, Tito? Não, não. Mais tarde. Vai correr mesmo? Fazer um aquecimento, aquecimento. Que aquecimento? Como é que vai ser amanhã? Que aquecimento? Estou estudando todinho, dá uma volta. Se ele vai ou não vai. Não, é a deixa, é o X2. É. E aí, todinha? Nossa, essas horas manchas, né? Quanto mais eu tento sair do PVP, mais vocês querem me levar pra ele. Tá vendo aí, ó. Tá vendo? Nossa, quanto que essa mina passa o dia inteiro, né, velho? Não certo. Passa aí, tava rindo de mim, viu, vida? Nossa. Por quê? Porque eu contei que ontem você me largou pra fazer uma loja de rachão pico. É verdade, você nos faz não, parceiro. Ah, eu errei com ele ontem. Imagina, nós tá aqui na resenha pra um PVP. Mas não é um PVP qualquer. É o PVP que você vai perder uma aposta. É muito mais valioso, entendeu? Ok, chegou aí, Sheik. Pô, você tá batendo tanto nos peitos. Eu quero ver na hora do PVP perder, vai ficar feio. É porque eu me garanto. Principalmente em cima de você, logo, ruimzinho de bala, não dá. Eita. Essa é a minha 02. 4904. Tadinha, sabe por que a Kylie é a 02? Porque eu sou a 01. Nem fala porque ela sabe que é a verdade. Porque eu sou a 01. Eu sou a 01 e ela é a 02. Então a Kylie é a 03, então. Nos sonhos dele, sim. Nossa. Ah, tu compra só pra ela? Faz, vocês não falaram nada. Ah, meu. Não, não. Essa é a minha 02. É ela. Isso é brincadeira, sério mesmo. Não, isso aí foi brincadeira. Hein, ô Sheik? É o que, cuzão? Tava fumar bomba comigo esses dias pra trás. Meu Deus do céu. Nossa, ela tava se aguentando. Nossa, a véia ficou. Teve uma hora que eu olhei pra ela, tá... Pô, boca branca. Tremendo. Que isso, cara? Tá quase desmaiando. Nossa, nossa. Nas bongada mesmo, nas bongada. Ela pediu um inteiro pra ela. Falou, não, deixa que esse aqui eu fumo. Ah, porra. Bolou pastel? Que pastel, rapaz? Eu tô ouvindo barulho de água, peraí. Oh, nossa. Ah, tem piscina aqui. Nossa, eu fiquei bandido com essa tatuagem nas costas. Nossa, você tem que tomar cuidado, viu, vida? Por quê? Se não eu costumo ser bancada, aí é um perigo. Eu já tô bancando a minha outra dia. Ah, tu que banca, né? Ixi, eu que sou bancada. Eu gosto de mimar ela, pra ela comprar. Você mimar a draguinha? Verdade, é verdade. O que você deu pra ela? 100 mil. Eita! Ele me dá muitos dinheiros. Ah, então eu vou mimar também. Ela gosta. Se você quiser fazer qualquer coisinha... Toma esses três lobos guará que estavam na minha carteira. Tá bom, tá bom. Toma esses três lobos guará. Se quiser colocar um... Fazer um preenchimento labial... Vida, sua mãe amassou hoje, vida, no banco. Eu vi, ela carregou. Carregou muito. Preenchimento labial, lipolédia, harmonização. Botar umas lentes de contato. Nossa, pode ir bancando, vida, que eu faço tudo. Pode ir bancando, sem medo. Eita, quanto que é, vida, o silicone? Isso não é muito, viu? São uns 18 mil. Isso aí não é nada. Então pode ir me mandando, que eu faço. 18 mil eu acho que eu tenho no bolso aqui. Ah, é? Não é? Não é. Não, deve ter. Tivei 100 mil hoje pra você viver. Fazer umas compras. Deu e pegou de volta, né? Eu tava precisando. Ah, entendi. Então não deu. Ai, vida. Nossa. Ô, Todd, sabe o que a gente foi fazer antes de ontem, Todd? Ah. A gente foi no mercado fazer compra pra casa. Nossa. E comprou tudo? Comprou, comprou. Vocês fizeram comida também? Você perdeu ele andando com um carrinho de... Nossa. Compra pro... Como é que não é o que? Meu, hein? Um cunhado, né? Meu cunhado. Quase cunhado, né? Ele andando com um carrinho de compra com o Lobinho. Meu irmão. Quem é o pai do Lobinho? Ué, o meu pai. Quem é teu pai? Dogão. Dogão? Uhum. Quem que é a mãe dele? De quem? Do Lobinho? É. Não, do Lobinho eu não sei. Será que é obrigado que terminou de trabalhar? Pro Sheik não ficar. Não sei. A gente precisa conversar sobre isso, viu, Sheik? Nossa, nem me atende mais. Ô, Sheik. Fala, meu amor. Fez muita ação hoje, irmão? Cusão. Não sei, pai. Isso é o que do Miquel's? Como assim? Isso não é nada do Miquel's, não? Fez quantas? Cusão, caco, não sei. Não sei, porque o Miquel's é adotado, né? Ganhou quantas. Isso aí. Cusão, deixa eu ver. Pai, pior que eu já não fiz bota a festa. Só fiz uma lojinha agora. A gente só fez uma loja, eu acho. É mesmo, caralho. Só uma loja? Tão fraco, viu? É, pô. Porra, também? Cinco ação de rua num dia, dez joias, dez flecas, não dá, né, cuzão? Dá uma brecada. Não, a Draguinha fez hoje um central e um fleca. Um central e um paleta, a Draguinha. Cusão. Teve mais de rua também. Tem tempo que a gente não faz a açãozinha de rua, saudade. Nossa, o que mais tá tendo é ação de rua, mano. Vamos começar uma agora, então. Aí, me responde. É foda, você tá vendo, né? Ô, mal, saudade de a açãozinha de rua. Nossa, se puxar essa sem a Tati, você nem puxa, cusão. Credo, mano. Nossa, sério mesmo. Tá, cusão. Já tá nada, tem a Tati e não tem a mira, tá ligado? Eu matei um... Eu tenho a Tati com mira, otário. Esqueça tudo, você é o melhor, irmão. Esqueça. Eu já deixei minha história. Deixou mesmo, matou um, né? Ô, vida, vou fazer uma surpresa pra você. Eita, lá vem. Pode escolher aqui, ó. Caralho. Vida, pode escolher onde é que você quer que eu... Que eu escrevi teu nome aqui no fuzil. Vai dar o buff. Escolhe rápido, vida, que os policiais estão passando. Peraí, peraí, rápido. Nossa, isso. Nossa, isso já era, né? Já era, viu? Peraí, rapidão. Vamos pular pro nosso morro pra nós ficar mais à vontade. Vai lá, pular pro nosso morro. Vai pra lá. O clima tá muita sirene. Nossa, 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 bigodô, bigodô, bigodô ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ali, bigodô ali, ó. Ok, irmão. Vai, amiga. Vai na moto com o Shake. Um, dois expectation. Um, dois, três. Vou lingering aqui. Um. Um.